E simbora, simbora, simbora Outra Outra simbora, simbora Alô mané do forró, segura o menino Já chega, simbora, simbora É longe Que eu vou beber Vou cair na farra Até o dia mais cedo É longe Eu vou me divertir Vejo o sol, saio daqui Mas quando o dia mais cedo Minha mulherada Tretei diferente Só anima gente Quando eu estou de pé Se eu cair Ninguém vai me levantar Só vê o povo gritando Deixa o bebê lá Deixa o bebê lá Deixa o bebê lá Deixa o bebê lá Eu não mandei ele tomar Deixa o bebê lá Deixa o bebê lá Deixa o bebê lá Eu não mandei ele tomar Vem a galera Vem a música nova dos céus Todos simbora, simbora Oi Até hoje Eu vou me divertir Hoje eu só saio daqui Faz quanto dia mais cedo Faz quanto dia mais cedo Minha mulherada Minha mulherada Trimpei diferente Só anima gente Quando eu estou de pé Se eu cair Ninguém vai me levantar Ninguém vai me levantar Só vê o povo gritando Deixa o bebê lá 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 Eu não mandei ele tomar Deixa o bebê lá Deixa o bebê lá Deixa o bebê lá Deixa o bebê lá Eu não mandei ele tomar E aí galera Chega mais Quem sabe dançar Quem não sabe Viu? E aí galera E aí galera Bola só no Vamos simbora Vamos simbora Simbora Lão do México Lão do México Lão do México A gente gosta da suína Vem que é o fim de semana, nós vai pra Galdá e só volta a segunda-feira Nós não mexemos com ninguém, a gente gosta da zoeira Vem que é o fim de semana, nós caí na Galdá e só volta a segunda-feira Pra nós o Costa é de farro, vamos cair na Galdá e a sete horas pra voltar Bevejada e mulherada, entra nessa festa boa, vamos curtir sem parar Vem que nós é da folia, vamos amanhecer o dia, o nosso pota vai quebrar E a galera balançando com o seu som, vai chegando a gente e tudo vai dançar Nós não mexemos com ninguém, a gente gosta da zoeira Vem que é o fim de semana, nós caí na Galdá e só volta a segunda-feira Nós não mexemos com ninguém, a gente gosta da zoeira Chega o fim de semana, nós caí na Galdá e só volta a segunda-feira Eu tô com essa vana, eu tô com essa vana, eu tô com essa vana Lá não mexemos com ninguém, a gente gosta da zoeira Chega o fim de semana, nós caí na Galdá e só volta a segunda-feira Nós não mexemos com ninguém, a gente gosta da zoeira Chega o fim de semana, nós caí na Galdá e só volta a segunda-feira A gente gosta de farro, vamos cair na Galdá e a sete horas pra voltar Bevejada e mulherada, entra nessa festa boa, nós o curtir sem parar A gente gosta de farro, vamos cair na Galdá e a sete horas pra voltar Então nessa festa boa, mexendo a galera até o dia variar Nós não mexemos com ninguém, a gente gosta da zoeira Chega o fim de semana, nós caí na Galdá e só volta a segunda-feira Nós não mexemos com ninguém, a gente gosta da zoeira Chega o fim de semana, nós vai pra Galdá e só volta a segunda-feira Quando eu tô assim, e simba Chega o fim de semana, nós vai pra Galdá e só volta a segunda-feira Chega o fim de semana, nós vai pra Galdá e só volta a segunda-feira Alô meu amigo Samir, vão cantar comigo menino Chega mais, vamos embora, vamos embora Valeu certo, os teclados, tamo junto aí Hoje eu vou sair pro forró com as meninas Tira que é maca, a mulher anda na em cima Hoje eu vou sair, vou curtir, vou falhar Tira que é maca, a mulher não vou gastar Hoje eu vou sair pro forró com as meninas Tira que é maca, a mulher anda na em cima Hoje eu vou sair, vou curtir, vou falhar Tira que é maca, a mulher não vou gastar Saiu na noite procurando forró Pegando a mulherada, rochando nó Tô de bobeira, tô facinho, facinho Tô cheio de novinha, de olhebinho Saiu na noite procurando forró Pegando a mulherada, rochando nó Tô de bobeira, tô facinho, facinho Tô cheio de novinha, de olhebinho Mas quando eu chego a mulherada tá ligada Ela na vida, tô na parada Eu tô curtindo com a galera da rua Passando a noite inteira no forró e na cachaça Hoje eu vou sair pro fó com as menina E daqui é mato, a mulherada dá em cima Hoje eu vou sair, vou curtir, vou farraiar E daqui é mato, a mulherada eu vou gastar Simbora, simbora! Valeu, Celso dos Teclados, tá jovem? Tamo junto! Hoje eu vou sair pro fó com as menina E daqui é mato, a mulherada dá em cima Hoje eu vou sair, vou curtir, vou farraiar E daqui é mato, a mulherada eu vou gastar Hoje eu vou sair pro fó com as menina E daqui é mato, a mulherada dá em cima Hoje eu vou sair, vou curtir, vou farraiar E daqui é mato, a mulherada eu vou gastar Saiu na noite procurando forró Pegando a mulherada, rochando nó Tô de bobeira, eu tô facinho, facinho Tá cheio de novinha, de ulibim Saio na noite procurando forró Pegando a mulherada, rochando o nó Tô de bobeira, eu tô facinho, facinho Tá cheio de novinha, de ulibim Mas quando chega a mulherada tá ligada É bom na vida, tô na parada Eu tô curtindo com a galera da rua Passando a noite inteira no forró e na cachaça Hoje eu vou sair pro fó com a menina E daqui é matou a mulherada lá em cima Hoje eu vou sair, vou curtir, vou falhar E daqui é matou a mulherada, vou gastar Vamos embora, vamos embora Bom, Simão, Simão Essa vai pra todos os amigos gostosos e seus sacados E todos os fãs aí, Simão Simão, Simão Já nem sei, bem amor O que eu sinto em meu coração Eu só sei, esse amor Me invade, eu não sei dizer não Eu te amo e bato um desejo Eu do gosto e sentir o seu cheiro Tenha calma quando você vem me tocar Chega a pé e a cabeça gira Tua voz é uma poesia Mas tu beija pra fazer o mundo parar E te amar Te amar, te amar, te amar Eu estou enamorado por ti E nem sei como explicar Esse amor que vem aqui de dentro E todo esse sentimento eu só sei Te amar, te amar Vai um abraço pra todos os patrocinadores aí Dos céus e seus pecados Com o Senhor Celso e seus teclados Já nem sei, bem amor O que eu sinto em meu coração Eu só sei, bem amor O que eu sinto em meu coração Eu só sei, esse amor Me invade, eu não sei dizer não Eu te amo e bato um desejo Eu do gosto e sentir o seu cheiro Minha calma quando você vem me tocar Chega a pé e a cabeça gira Tua voz é uma poesia Mas tu beija pra fazer o mundo parar E te amar, te amar Eu estou enamorado por ti E nem sei como explicar Esse amor que vem aqui de dentro E todo esse sentimento eu só sei Te amar, te amar, te amar Eu estou enamorado por ti E nem sei, nem sei como explicar E nem sei, nem sei como explicar Esse amor que vem aqui de dentro E todo esse sentimento eu só sei Te amar, te amar Segura dentro, ti Te amar, te amar, te amar, te amar Te amar, te amar, te amar, te amar, te amar Hoje eu vim te dizer Que eu me enganei De seu amor, peço que eu tanto busquei Te amo, te amar, te amar, te amar, vim te amar E te amar, te amar, te amar, vim te amar, vim te amar, vim te amar Vim te amar, vim te amar De todo esse sentimento eu só sei Preciso de você, não dá pra viver assim Sinto tanto em tua falta, você é parto de mim Volte logo meu anjo, preciso de você Não dá pra viver assim Não dá, não dá, não dá Minha linda, te quero Como eu nunca quis ninguém Teu jeitinho, teu cheiro Sobre que ninguém mais tem Hoje eu vim te dizer E eu me enganei Do seu amor Que eu tanto busquei Te vejo parte Do que estava entre vontade Minha linda Volte pro meu lado E tu tanto em tua falta, você é parto de mim Volte logo meu anjo, preciso de você Não dá pra viver assim Não dá, não dá, não dá Minha linda Minha linda, te quero Como eu nunca quis ninguém E o jeitinho, teu cheiro Sou ruim Sou ruim que ninguém mais tem Minha linda Você coloriu no mundo cinza Minha linda Vem logo Diga que me ama Minha linda E se voa Música Simona, Simona, Simona Faz peça, safona, safoneira Vai lá, vai, cutuca, macho, velho E Simona, Simona, Simona Ah, se não for se as novinhas Aparecer notícia Quase que eu tinha morrido Quase que eu tinha morrido Quase que eu tinha morrido Quase que tanta paixão Ah, se não for se as novinhas Aparecer notícia lá Quase que eu tinha morrido Mas de tanta paixão Vem cá, só traz uma gelada Eu estou quase doidão E tanta mulher bonita Mas bate forte o coração Quase não fossem novinhas Pra parecer noite e salão Quase que eu tinha morrido Mas de tanta paixão É só trazer uma gelada Eu estou quase doidão E tanta mulher bonita E bate forte o coração Eu estou quase doidão Eu estou quase doidão Eu estou quase doidão Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Fica amor, por favor, não me chame Fica junto, pois consigo eu me amarro O seu cheiro, os seus beijos, me amarrar Só não é bom quando você diz que vai embora Vem vaiar, vem dançar e solte o porco Vou demais ter você comigo, amor é lindo Te pegar, te abraçar, te cheio de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Vem bailar, vem dançar e solte o porco Vou demais ter você comigo, amor é lindo Te pegar, te abraçar, te cheio de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Vem bailar, vem dançar e solte o porco 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 Cachorro por uma semana Hoje eu caio na balada Eu vou dançar porrô Até de madrugada E já chegou o sabadão Hoje eu vou passar bebê Eu quero tomar todas Até amanhecer E as cartinhas vão chegando Eu já estou de olho nela Eu vou pegar na mais bonita Pra mim da sacola do nela E as cartinhas vão chegando Eu já estou de olho nela Eu vou pegar na mais bonita Pra mim da sacola do nela Mas eu vou ficar Pra lá de um nela Mas eu vou ficar Prodá de um nela Vai com o coração Pra lá de um nela Eu vou te dar uma catata Eu vou fazer amor com ela E simbora aí Oi, oi, oi simbora Já chegou o fim de semana Hoje eu estou de olho nela Hoje eu estou de olho nela Eu vou dançar porrô Até de madrugada E as gatinhas vão chegar Hoje eu vou passar bebê Eu quero a mais bonita Pra mim da sacola do nela 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 E a galera oração Pensar em casa que não sai Com o senhor E o senhor Celso e seus teclados E eu sei lá, saiu naquela porta E deixou chorando sem razão Foi muito desaboteito um dia Não pude acreditar que era o fim Esse nosso amor, nossa paixão Deus, por favor, me escute agora Controla esse peito que tanto chora Não aguento mais viver assim Vou deixar você, vou cuidar de mim Coloco outra guia naquela porta Não aguento mais viver assim Vou deixar você, vou cuidar de mim Coloco outra guia naquela porta Eu não vou chorar, eu não vou Eu não vou chorar, eu não vou Acho que vai ser bem melhor assim Vou deixar você, vou cuidar de mim Que descansa em paz o nosso amor Eu não vou chorar, eu não vou Eu não vou chorar, eu não vou Acho que vai ser bem melhor assim Vou deixar você, vou cuidar de mim Que descansa em paz o nosso amor E se voar Deus, ela saiu naquela porta Eu fiquei chorando sem razão Muito desaboteito um dia Não pude acreditar que era o fim Esse nosso amor, nossa paixão Deus, por favor, me escuta agora Controla esse peito que tanto chora Não aguento mais viver assim Deus, por favor, me escuta agora Controla esse peito que tanto chora Eu não vou chorar, eu não vou Eu não vou chorar, eu não vou Acho que vai ser bem melhor assim Vou deixar você, vou cuidar de mim Que descansa em paz o nosso amor Eu não vou chorar, eu não vou Eu não vou chorar, eu não vou Acho que vai ser bem melhor assim Vou deixar você, vou cuidar de mim Que descansa em paz o nosso amor Acho que vai ser bem melhor assim Vou deixar você, vou cuidar de mim Que descansa em paz o nosso amor Valeu Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Perdeu demais, perdeu a razão, ficou pra trás, hoje eu não te quero mais, pode implorar o meu perdão. O tempo passou e a fila girou para mim, eu descobri que não estou mais afim, vocês, amor, agora podem jurar. O tempo passou e a fila girou para mim, eu descobri que não estou mais afim, vocês, amor, agora podem jurar. O tempo passou e a fila girou para mim, eu descobri que não estou mais afim, vocês, amor, agora podem jurar. Gosta da sacanagem 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 Gosta da sacanagem